Yeah, nigga! Fang! O bandido! Better get the time for life, boy! Monsart Music Monsart Music Já mandei milhões de cartas e cartas Sou indiferente Já mandei meus pais e chefes do bairro Sou liso correr Já tentei sentar e conversar Mas ou me correram Mas ou me correram Eu não sei Vossos olhos não vê que eu amo a vossa filha Eu não sei Que vossos olhos não vê não Eu não sei Vossos olhos não vê que eu amo a vossa filha Eu não sei não São milhões e trinhos que pedem pela vossa filha Mas onde é que eu Eu vou tirar? São milhões e trinhos que pedem pela vossa filha Mas onde é que eu Eu vou tirar? Ei, pai Ei, pai Pai Por favor, entre a minha vossa filha Foi lhe dê uma vossa filha Por favor entre a minha vossa filha A vossa tradição está a pesar-me Amor, teu tio João já sabe Tua tia Maria já sabe Que não tenho nada pra dar pra além do amor Aceita esse moço em nome do nosso amor Da vossa filha eu vou cuidar Eu vou tratar, eu vou amar Eu, eu já tô pronto Pra viver hoje, pra lhe assumir São milhões e trinhões que pedem pela vossa filha Mas onde é que eu, eu vou tirar São milhões e trinhões que pedem pela vossa filha Mas onde é que eu, eu vou tirar Pai, por favor, é de minha vossa filha Facilite, eu amo a vossa filha Pai, por favor, é de minha vossa filha A vossa tradição está a pesar-me Pai, por favor, é de minha vossa filha 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 A vossa tradição está a pesar-me Pai, por favor, é de minha vossa filha 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 A vossa tradição está a pesar-me Mozart Music, Mozart Music